Trago uma rosa vermelha Trago uma rosa vermelha Mais parece uma ruma Pois quando aberto de noite Não se fecha de manhã Trago uma rosa vermelha Na minha boca encarnada Quem me dera será abelha Na tua boca fechada Trago uma rosa vermelha Não preciso de mais nada Pus uma rosa vermelha Na fogueira do teu rosto Mereço ser condenada Por crime de fogo posto Na minha rosa vermelha Que é a minha condenação Condenada a vida inteira A fogueira da paixão Trago uma rosa vermelha Atrevida e perfumada É uma rosa vermelha É uma rosa beidosa A minha rosa encarnada Trago uma rosa vermelha Não preciso de mais nada Trago uma rosa vermelha Trago uma rosa vermelha Não preciso de mais nada Trago uma rosa vermelha Não preciso de mais nada Trago uma rosa vermelha